A polícia procura pelo suspeito de matar a C. Dias Cardoso da Mota, na zona rural de Januária, no norte do estado. O idoso, de 68 anos, foi encontrado morto pelos vizinhos que haviam ouvido barulhos de tiros. Na noite anterior, isso aí que aconteceu lá em Januária, tá? O suspeito do crime é o próprio sobrinho da vítima, com quem o idoso disputava bens referentes aí a uma herança de família. Oh, meu Deus do céu, barbaridade, hein? Balança! A C. Dias Cardoso da Mota foi encontrado morto na casa onde morava. Foram os vizinhos do idoso, de 68 anos, que chamaram a polícia. Testemunhas contaram para a polícia que, na noite anterior ao corpo ser encontrado, ouviram alguns barulhos parecidos com disparos de arma de fogo. Mas, como estava tarde, resolveram não sair para verificar do que se tratava. Na manhã seguinte, vizinhos perceberam que a porta da casa do idoso estava aberta. Eles entraram e encontraram seu assedias, caído em um dos quartos, já sem vida. O crime aconteceu na comunidade de Marreca, zona rural de Januária, no norte de Minas. A polícia civil foi acionada e realizou os trabalhos de perícia. O corpo foi atingido por cinco disparos e foi liberado para uma funerária. A suspeita é de que o autor do crime tenha sido um sobrinho da vítima, um homem de 37 anos. No dia do crime, tio e sobrinho participaram de uma audiência de conciliação no Fórum de Januária. Segundo a polícia, assedias havia denunciado o parente por um suposto furto de uma bomba d'água. Ficou acordado que o sobrinho teria que ressacir o idoso. Mas o desentendimento entre os dois era antigo. A vítima e o suposto autor travavam uma disputa na justiça por causa da partilha de bens, fruto de uma herança de família. O sobrinho já havia feito ameaças de morte publicamente ao tio. Por causa disso, o idoso teria registrado pelo menos um boletim de ocorrência relatando as intimidações. Após a morte do idoso, o sobrinho, que também é vizinho da vítima, desapareceu. A polícia faz buscas na região à procura do suspeito. O caso deverá ser investigado pela polícia civil. O caso deverá ser investigado pela polícia civil.